Olá, boa noite. O RJ2 de hoje começa com uma história estarrecedora. Uma filha internou a mãe, alegando que ela tinha problemas psiquiátricos. Mas a polícia descobriu que, na verdade, era um plano para tirar a mãe de circulação. A mulher de 65 anos tinha feito uma queixa contra essa filha na delegacia por maus tratos contra os netos. Segundo o delegado, o plano da filha era desqualificar o depoimento da mãe e ficar com parte da pensão que as duas dividem. O Leslie Leitão e a Larissa Schmidt contam pra gente os detalhes dessa história. A equipe da delegacia do catete chegou ontem ao endereço onde a vítima estava internada, a clínica Revitalis, voltada para o tratamento em saúde mental em Araras, distrito de Petrópolis. Lá, Maria Aparecida de Paiva, de 65 anos, foi resgatada pela polícia. Ela foi internada no local no dia 17 de fevereiro. Mas antes, desde o dia 6 deste mês, a vítima já tinha sido levada para outra clínica, à Vista Alegre, em Correias, também em Petrópolis. Segundo a polícia, Maria Aparecida foi levada à força para essas duas clínicas psiquiátricas, num esquema montado por Rafael Machado Costa Neves, de 41 anos, e a mulher dele, Patrícia de Paiva Reis, de 35 anos, filha da vítima. Os dois estão presos. Já prestaram depoimento sobre o caso, médicos da clínica, vizinhos, parentes e a própria vítima. A irmã de Maria Aparecida disse que ela fazia tratamento psiquiátrico e que está em plena faculdade mental, lúcida e responde pelos seus atos. O síndico do prédio disse na delegacia que Maria Aparecida proibiu a entrada da filha, Patrícia, no prédio, pois estava passando por problemas familiares e sendo acusada indevidamente de estar com problemas mentais. O síndico falou ainda que Maria Aparecida nunca apresentou nenhum desequilíbrio, tampouco comportamento indicativo de problemas mentais. Também foram intimados a depor o diretor da clínica Revitalis e a médica que assinou o laudo de Maria Aparecida. O documento assinado por Aline Cristina Corrêa diz que Maria Aparecida tem quadro depressivo grave, recorrente e delírio e que acredita que parentes desejam atentar contra a vida dela. Mas nada disso foi confirmado. A idosa é extremamente lúcida, não tem qualquer problema psiquiátrico, não foi relatado em nenhum prontuário qualquer tipo de problema psiquiátrico e mesmo assim a mantiveram internada por 17 dias, o que é inaceitável. Agora a gente vai apurar também a conduta dos médicos, se houve um coluio com a Patrícia e com o Rafael para a internação da idosa. Patrícia já tinha tentado internar a mãe pelo SAMU no dia 27 de janeiro, mas o plano não deu certo. A equipe não constatou nada de errado com Maria Aparecida. Em relatório, a equipe do SAMU, que atendeu ao chamado da filha de Maria Aparecida, informou que a paciente apresentava discurso coeso, linear e coerente, sem presença de delírios ou algo que sugerisse transtorno psiquiátrico de agressividade. Para a equipe, Maria Aparecida estava retraída e disse ter medo da presença da filha. Contou que a relação entre as duas era conturbada e que Maria Aparecida aceitou ser examinada, apresentando sinais vitais estáveis, sem alteração no exame físico. A equipe relatou que ao sair do prédio, foi abordada por duas moradoras e pelo porteiro, que disseram que a mulher nunca apresentou alterações, mas falaram que a filha, Patrícia, fazia ameaças à mãe e que, com frequência, acionavam os bombeiros e a PM para intervir na comunicação entre as duas. A médica, muito diligente, percebeu que, na verdade, a idosa era extremamente lúcida e, de fato, ali só havia uma briga familiar e não determinou a internação da idosa corretamente. A filha, Patrícia de Paiva Reis, responde a inquéritos por calúnia, estelionato, extorsão e furto em veículo entre 2019 e 2020 e também é investigada em dois processos, nas DPs do Catete e do Leblon, sob suspeita de falsa acusação contra ex-namorados enquadrados na Lei Maria da Penha. Um deles foi exposto em rede social da Patrícia numa campanha contra a violência doméstica. Mas a polícia suspeita que as acusações sejam inverídicas e que Patrícia chegava a enviar cartas para si mesma, como se fossem de ex-companheiros, descumprindo medida protetiva. E a Larissa Schmidt e o Leslie Leitão conversaram agora há pouco com a Maria Aparecida. Eu estava saindo do banco e uma ambulância, na mesma calçada, me pegou e jogou dentro da ambulância. Jogou e fechou a porta e eu disse, o que é isso? O que é isso? O rapaz falou, não, nós vamos para Petrópolis. Eu falei, por que Petrópolis? Por quê? Ah, porque lá é melhor. Mas quem está fazendo isso? A sua família. A sua família. E eu fiquei desesperada, gritando, gritando. E aí chegamos em Petrópolis, me botaram num quarto trancado. Trancaram o quarto, sem janela, sem nada. E eu fiquei lá por mais de três dias. Como é que foi essa transferência de uma clínica para outra? Quem fez? Minha filha. Minha filha chegou lá e ela falou, desce. Ela avisou os monitores para eu descer. Aí eu desci toda feliz, porque eu achei que ia embora, né? Quando ela chega ali embaixo, ela disse, não, você não vai embora. Você vai para outra clínica. Eu falei, não, não, pelo amor de Deus, eu não quero ir, eu não quero ir. Eu pedi para o meu gerro, me ajuda, me ajuda. Por que isso está acontecendo? Qual a motivação? Raiva. Porque ela ficou com raiva, porque eu denunciei. Ela estava maltratando meus netos, eu denunciei. Ela não aceita esse tipo de coisa. Tem questão financeira envolvida também? Tem, tem. Tem questão financeira. Porque ela tem medo de perder a pensão do filho dela, né? E se essa denuncia vai para o processo, ela perde. Porque o pai está pedindo a guarda do filho. O que é que a senhora sente em relação a isso tudo que está acontecendo, vindo da sua própria filha? Olha, eu fico muito triste. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer. Isso é tão verdadeiro, envolvido no dinheiro, que no dia que ela me botou na clínica, ela contratou duas faxineiras, limpou meu apartamento e já alugou. A senhora, quando chegou, o apartamento estava alugado? Tinha acabado de sair, ela alugou para o carnaval. Não tenho raiva, não. Eu só tenho tristeza. Raiva. Eu converso agora ao vivo com a Larissa Schmidt. Larissa, esse não foi o primeiro caso de internação compulsória na família da Patrícia e do Rafael, né? A polícia afirma que eles já tentaram aplicar esse mesmo golpe antes. Boa noite para você. Oi, Ana Luíza. Boa noite para você. Boa noite a todos. Pois é, segundo a polícia, aconteceu tudo muito parecido, dessa vez do outro lado da família, com o irmão do Rafael. E foi tudo registrado por câmeras de segurança. Vamos acompanhar as imagens. Aconteceu no dia 18 de fevereiro do ano passado. A vítima, Rodrigo Machado Costa Neves, como eu falei, o irmão de Rafael, ele foi surpreendido por três homens e imobilizado também por uma equipe contratada por Rafael e Patrícia. Isso na frente da casa dele. Foi atender um suposto pedido, uma entrega de comida por aplicativo e foi surpreendido por essa situação. Só que ele resistiu até a chegada do advogado e todo mundo foi parar na delegacia do Leblon, onde existe uma outra investigação em curso. O advogado do Rodrigo também esteve hoje aqui na delegacia do Catete para dar detalhes desse episódio. E a história, Ana Luíza, ainda pode ficar pior, porque o Rodrigo morreu de forma suspeita sete meses depois no dia 20 de setembro de 2022. No CER do Leblon, onde ele foi atendido, passando mal, a médica que atestou a morte informou uma possível causa por intoxicação. No IML, a certidão de óbito apontou a necessidade de exames laboratoriais para atestar a morte e ainda não tem esse resultado. A polícia trabalha com a suspeita de envenenamento, mas isso só as investigações e o resultado desses exames vão poder confirmar. Que história, hein, Ana Luíza? Nossa, impressionante. A gente vai ficar de olho aí nessas investigações. Obrigada, Larissa. E aí